Bom dia, seu presidente, senhoras e senhores deputados, professores, professoras da galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas, funcionários desta casa, agradecer aqui a presença de todos vocês nessa fatídica manhã, triste para a casa, infelizmente, pois estamos fazendo uma votação, uma votação importante, importantíssima, de maneira completamente atropelada, mas não é a primeira vez que eu critico isso, eu sempre critiquei isso aqui nesta casa, sempre. Aqui nós parecemos mais hoje um anexo do Palácio dos Leões, tudo que o Palácio dos Leões fala, nós fazemos aqui. Aqui é um cartório, manda-se os documentos de lá e aqui a gente passa a régua e manda para frente, porque é um atropelo, um rolo compreensor que não tem fim nenhum. Mas se não bastasse o absurdo de estarmos agachados, esse poder, que é o poder legislativo, que é um poder, estarmos agachados perante o poder executivo, que é outro poder, não temos a independência necessária que a nossa Constituição reza, que é a independência entre os poderes, de termos que ficar atrelados ao mando e desmando de um governo comunista e autoritário. Mas se não bastasse isso, que estão aqui presentes, senhoras e senhores, eu subi a pouco para discutir a emenda do deputado Eduardo Braide, que infelizmente, lamentavelmente, não conseguimos atingir a maioria, e agora subo para discutir a medida provisória do governador Flávio Dino. Muito bem, antes de entrar no mérito, porque eu não sei nem se eu preciso entrar no mérito mais uma vez. Eu já disse aqui, eu já expliquei com números realísticos, com o embasamento técnico necessário, e expliquei a todo o Maranhão que o governador tem sim condições para dar o aumento necessário para, não só os professores e professoras, mas para todas as categorias do Estado do Maranhão. Eu expliquei, o número foi um pouco maciço, algumas pessoas não entenderam, outras entenderam, mas eu expliquei tudo isso, eu já expliquei o mérito dessa questão absurda que está acontecendo aqui. Mas agora eu queria debater um pouco a forma que isto está acontecendo. Apesar de todo esse atropelo, o governador Flávio Dino, que todos nós sabemos, é um jurista, um ex-juiz federal. Federal, ó, ex-juiz federal. E parte do respeito que ele teve do povo do Maranhão foi pelo passado dele, de ser juiz federal. Parte do ainda respeito que o resta a nível nacional, porque a cada dia que passa esse respeito está diminuindo mais ainda, porque se mostrou que estava faltando com a verdade e com as suas próprias intenções, o governador Flávio Dino, senhoras e senhores, E aí é importante, porque aqui nós temos uma audiência, como sempre, como todas as audiências que estiveram aqui nesta casa, são audiências de qualidade. E aqui nós temos professores e professoras que é uma audiência de qualidade e que entende a situação real que estamos passando. Muito bem, eu quero apresentar a todos vocês, as senhoras e as senhoras, esse livro, esse livro aqui, esse livro amarelinho. Vocês estão vendo esse livro amarelo? Esse livro amarelo é muito interessante. O nome desse livro, o título desse livro, se chama Medidas Provisórias no Brasil. Medidas Provisórias no Brasil. Origem, evolução e novo regime constitucional. É da editora Lumen Júris. É um livro técnico, de dois autores, juízes, ex-juízes. E nesse livro, é criticado aqui as medidas provisórias. Nesse livro, que está aqui na minha mão, diz que a medida provisória é fruto, é beber da ditadura militar, que é uma forma de repreender e de atropelar, assim, os parlamentos. Nesse livro, é criticado demais as medidas provisórias. Porque essa lei, que deveria ser discutida com todos os professores, com todos os deputados, essa lei não, essa medida provisória, que deveria ser um projeto de lei, e deveria tramitar nessa casa, deveria tramitar nas comissões, na comissão de educação, na comissão de orçamento, em todas as outras comissões, para ter o debate aberto e as audiências. Não. Foi feita uma medida provisória que já está em vigor. Essa casa só precisa agora botar a mão em cima. E a forma que isso está sendo feito, segundo este livro, acusa, é uma forma ditatorial. E eu vou ler um trecho deste livro. Depois eu vou contar para vocês, todos aqui presentes, quem são os autores desse livro. Vocês vão se surpreender. Eu vou ler apenas uma parte no final, que é a conclusão. Aqui na conclusão, sobre a medida provisória, que é exatamente isso que estamos discutindo, a forma aqui, dessa medida provisória, diz o seguinte, os autores perguntam para o leitor, Por conseguinte, permanece a atualidade da indagação. São as medidas provisórias compatíveis com o Estado democrático? Questiona os autores. No Brasil, o autoritarismo possui raízes profundas, independentemente de estarmos sob a vigência de uma ditadura ou de um regime formalmente democrático, sendo um ambiente propício, pois, para que instrumentos normativos monocráticos sejam manejados, ditatorialmente. Muito bem. Esse livro foi escrito pelo atual governador do Maranhão, Flávio Dino. O autoritarismo é ditatorialmente. Quem quiser uma cópia, pode pegar no meu gabinete, de graça, que eu vou tirar uma cópia de graça desse livro para que a gente possa entender o ápice da contradição de um ser político. Eram essas minhas palavras. Eu queria colocar aqui, mais uma vez, a forma que tudo isso está acontecendo, tanto aqui, na Assembleia Legislativa, quanto lá do governo do Estado, que poderia ter tramitado aqui como uma lei ordinária, uma lei normal, mas não. faz justamente o que ele prezou no passado, que é a medida provisória que, segundo ele, é uma forma ditatorial de se fazer. Então, essas são as minhas palavras. Espero ter contribuído e dizer aqui como a vida é e como a vida acontece aqui no Estado do Maranhão. Eu acho que uma coisa é certa. Nós temos que manter a linha, a linha de estarmos sempre ao lado da população e das pessoas. E não, completamente, não a toda forma de política demagoga que aqui está instalada. Muito obrigado, senhoras e senhores.